Bora aqui atacar o barco, isso, atirar outra bala de fogo e sobe, boa, conseguimos, agora, nossa, eles pularam todos na água. Fala pessoal, eu sou o Pirata e no vídeo de hoje estamos aqui para uma possível nova série aqui no canal do jogo School of Dragons ou Escola dos Dragões, então, bora lá, ok. Ok, e o chefe foi mal pela apresentação, ok, Berk está sendo atacada, ok, nós temos de ir no Banguela, aqui ó, hello Banguela, tudo bom, como é que eu, é clique, eu cliquei, ah ok, agora eu supostamente vou ajudar a proteger, isto deve ser o tutorial, tá pessoal, bora aqui atacar o barco, isso, atirar outra bala de fogo e sobe, boa, conseguimos, agora, nossa, eles pularam todos na água. Conseguimos, esses caçadores vão terão de nadar bastante para chegar em casa. Tá bom, tenho de encontrar agora o machado, eu acho que isto aqui é o tutorial, tá pessoal, muito provavelmente isto aqui é o tutorial, tenho de ir, aqui está o machado, encontrei o machado. Ok, precisamos de salvar aquele dragão, aonde, 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 aqui, aqui, bora, opa, mais para trás, aqui. Ok, agora, vamos aqui na jala e vamos abri-la para seletar o dragão. Vamos salvar o dragão. Boa, ok, agora tenho de clicar aqui. Você restaurou um chifre estrondoso. Tá bom. Adulto chifre estrondoso. Aí eu tenho de dar-lhe o nome. E agora? E agora? Eu não faço a mínima ideia que nome eu lhe vou dar, mano. Que nome é que eu vou dar? Ele é o chifre estrondoso, tá bom? Como é que é? Vai ser o chifrão. Calma aí. Ah, não dá para meter... Ok, vai ser chifrão. Ok, sim. Vai ser o chifrão, mano. Você tem a certeza que... Tenho a certeza, nome super criativo. Na verdade ele tem três chifres, mas ele é o Triceratum. Meu Deus. Tomei o meu primeiro dragão. Ok, encontro-se na casa dele em Berk. Bora lá. O Elf está aqui. O Elf está aqui. Oh, ele segue-me. Que fofinho. Eu posso andar nele? Pessoal, este jogo é para Android, ok? Ele tem um suporte para PC. Certo? Que vocês podem... Na Steam. Vocês podem comprá-lo na Steam. Ok, eu não posso ir para cá. Ele na Steam está... É grátis, ok? Por isso o link para baixar vai estar aí na descrição. Certo? Eu agora tenho de ir para lá, né? Mas ele está aqui. Vamos sair daqui. Não, 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 não. Não é isto que eu quero. Eu quero poesar. Como é que eu poiso? Ok, pois é. Vamos sair do dragão. Boa. Vamos vir aqui e falar com o Soluço. E aí, Soluço? Tudo bom? Não tem um momento para falar. Outro problema. Precisamos convencer o Banguela que não quero machucá-lo ou jamais estarei capaz de fazê-lo voar outra vez. Eu vi tentando comer peixes o que me deu um... O que me deu um... Frases inacabadas. Falcão Palha. Onde é que ele está? Está para lá. Tá, eu vou levar o meu dragão. Eu vou levar o meu dragão. Vamos embora a voar como... Vamos voar. Ah, não dá para ir a voar. Ah, dá sim. Não, 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 não. Meu Deus, quase que batia. Vamos aqui. Ok, eu bati mesmo. Tá, pessoal. Eu não vou poder ir a voar. E eu estou bugado ainda por cima. Aqui. Cai no chão. Isso. Vamos, eu vou ter de ir a andar. Mesmo. Não dá para ir a voar porque pelos vistos não dá para ir a voar. Bora. Eita. Lado errado. Certo. Bora para lá. Ele está ali na frente. Vamos falar com o Palha. Palha que não mata mais à toa, mano. E aí, Palha. Tudo bons? Lá o gordão. E aí, jovem viking. Sou o Palha. Ensinarei como... Ok. Tá bom. Parabéns. Parece que o seu dragão pode ficar um pouco cansado. Mas você pode trazer sua energia de volta por cair de ele. Ok, eu tenho que pescar para dar ao meu dragão. Tá bom. Agora como é que eu faço isso? Gostaria, sabias? Eu não entendi como é que eu pesco. Vem, chifrão e clique. Ok. Para alimentá-lo. Boa, alimentei. Bem, pessoal. Para eles virem se aquilo era o tutorial. Certo. Agora eu vou aqui falar com a... Valka. Certo. Que eu acho que é a mãe do Soluço. Não é? Ok. Boas-vindas à chucadeira de dragões. Vamos qual é o dragão melhor para você. Há um ganho enorme pelo que é do seu caminho. O que você faz? Ah... Ué. O que é que eu faço? Sei lá. Eu... Eu acho que eu pensaria num jeito passado. Ok. Eu vou ficar com... O seu melhor parecer é o pesadelo monstruoso. Ok. Boa. E agora onde é que ele está? Ué. Eu não ia conseguir o meu dragão. Mas onde é que ele está? O que é o meu dragão? É aqui? Ah, boa. Meu Deus. Só olhem aqui. A fúria da noite branca, né? Que é... Ficou... Que teve... Olha aí aqui os filhinhos do Banguela. E aqui um vermelho ali. Um todo dourado. Meu Deus. Eu quero... Eu quero eles. Eles são fofinhos. Olha aqui. Estão fofinhos. Bem, pelos dias nós temos de ir por aqui. Ok. Acho que agora nós vamos sair. Meu Deus. Não entendi mais nada. Bem, clica no ovo de dragão para chocá-lo. Onde é que está o outro dragão? Para cá? Ah, está aqui o meu outro amigo. O Chifrão. E aí, Chifrão? Ok. Eu agora vou buscar o teu irmão, tá? Tem que ir sempre para um monte de dragões. Olhem aqui. Bem, vamos aqui. Cheira aqui. Agora, onde é que está? Clica no ovo de dragão para chocá-lo. Que ovo? Que ovo? Não há ovo nenhum aqui. É aqui? Não tem ovo em lado nenhum. Será aqui? Não. Está a procurar em todo lado. Eu não encontro ovo nenhum. Clica em um ovo de dragão para chocá-lo. Podias me dar uma ajuda? Não? Não. Pessoal, eu não sei o que é que está acontecendo. Eu estou meio perdido aqui. Meu Deus, o Chifrão ficou em cima. Sai daí! Vais-te queimar! Onde é que ele está? Ele está aqui. Ele está aqui. Sleek. Aqui é quem? Não tem nome. Aqui é o que não tem nome. Vou falar com ele. Ok. Não consigo falar com ele. Eu vou andar aqui no meu dragão. Eu quero... Opa. Ok. Chifre estendoso. Chifrão. É o Chifrão. Meu, eu não quero visitá-lo. Eu quero andar nele. Aqui. Bora, Chifrão. Vamos subir. Nós vamos conquistar o mundo de Chifrão. Nossos dois. Eu posso atirar ali, ó. Vou atirar. Não, não vou. Eu nem sequer atirar. Eu acho que não dá para atirar aqui. Não dá para atirar nada aqui. Olhem aqui que bonito, pessoal. Dá para atirar aqui. Ai! Bati na rocha. Vai. Vou tentar dar a volta e acertar no alvo. Ok. Eu já entendi como é que se tem de acertar no alvo. Vou tentar vir aqui. Mira lá. E atira. Você tem no alvo. Opa! Sobe, sobe, sobe. Meu Deusinho. Que é isso? Ok. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Nada de mal. Vou tecer aqui. Pup. Ih, pois é. Não é Chifrão. Sempre a deitar fogo dos olhos. Que medo de a deitar fogo dos olhos, mano. Que medo. Vou acertar ali. Acertei lá. Não, não, não. Sai, sai, sai. Não é Chifrão. Bom, meus queridos, o vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou de deixar o vosso like, não se esqueça. É muito importante. Comentem o que vocês acharam. O vosso comentário é muito importante, certo? Se quiserem mais vídeos dessa série, dê-lhe nos comentários. Porque se este vídeo for bem no canal, vai ter mais vídeos. Então é isso. Até a próxima. Falou-se. Foi. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.